Olá pessoal, estamos aqui com os ventiladores mais caros do mundo. Primeiramente com esse Cris Boy, olha quanto custa. 763.200 reais, um ventilador de luxo, que somente os ricos podem comprar. Se você se assustou com esse preço, repara nisso aqui. Se você não tá vendo direito, mas é 13.678.000 reais. Meu Deus do céu. E pra você se refrescar de luxo, temos aqui a linha da Cris Boy, cobre e platina. E esse ventiladorzinho de plástico, é o preço desse aqui, baratinho. Não se ganhem pela sua aparência, olha o preço. 1.058.000 reais. O link pra você comprar está na descrição. Então é isso.